Estou aqui com o teclado da Yamaha PSR 540 Esse teclado aqui eu comprei ele Foi assim, o rapaz disse que não funcionava Depois no outro dia ele ligou pra mim dizendo que botou a fonte lá O teclado funcionou Só que ele disse que estava estragado, não funcionava o teclado Estava vendendo por 150 reais Esse teclado aqui, o teclado que vai de esquete Eu já tive um desse aqui, esse em 2011 Só que era um 550, esse é um 540 Aí eu cheguei aqui em casa, liguei o teclado Botei a fonte ali, que ele meteu Aí ela só acionava assim, estavam os estragos e queria ligar, mas não ligava Não, deve ser a fonte Aí eu troquei o transformador ali, a fonte Botei aqui Funcionou, funcionou legal É porque a amperagem dessa fonte que ele tinha era muito fraca Eu botei um de 2 amperes, agora o teclado liga Só que ele veio todo, todo, todo acabado Todo acabado, tá sujo Tá bem acabado Os parafusos aqui, tudo saindo Faltando uns 10 parafusos Parafuso que não era dele Aqui, isso aqui Tudo solto aqui Tudo solto Tá com problema aqui no volume Ele não tem muito volume Ele tá com mau contato Mexe aqui, o volume fica alto, fica baixo Dá uma cheira E aqui tá tocando mais alto Aqui tá mais baixo E tem duas teclas que não funcionam aqui, né Duas teclas que não funcionam E o resto tá tudo certo E eu vou dar uma abrida nele Eu vou dar uma limpada geral Vou pintar e vou ver qual é o problema Essas teclas não funcionam Esse botão aqui Provavelmente é um potenciômetro Eu tenho que comprar outro potenciômetro E tem a função aqui Tem que apertar bastante vezes aqui, ó Apertar muitas vezes aqui E muitas vezes aqui Forte para ele funcionar, né Eu vou abrir ele Vou dar uma limpada nele em geral E depois eu limpar ele Deixar tudo prontinho Aí eu vou mostrar para vocês Como que ele ficou, né Ele tá muito sujo aqui Muito craquento Aqui tá enferrujado Isso aqui tudo, ó Dá para ver que tá tudo enferrujado, né Tá feio, tá feio Tá bem feio, né Tá bem... Aqui tá gasto Aqui tudo, né As teclas tá amareladas, né Tá bem amarelas as teclas Depois de pronto eu vou dar uma... Uma amostrada para vocês Como é que ficou Aqui com o teclado aberto E que tá terrível por dentro Tá feio a coisa Abri o teclado aqui, né Tá muito sujeira Mas muito Olha só como é que tá aqui O alto-falante Olha só Que tanta sujeira, gente Nunca vi tanta sujeira Parece que que... Esse alto-falante aqui já é diferente Parece que foi trocado Esse que... Esse que não é original Provavelmente esse aqui tá mais baixo Né Esse aqui tá mais alto Provavelmente ele já foi trocado É alto-falante diferente, né Mas eu vou dar uma verificada aí Pode ser por causa disso Que ele tá tocando mais baixo Né Tá... Tá feinho na barra aí Vou dar uma limpada geral nele aí Vai demorar, né Mas... Vou ter que dar um jeito Nesse teclado aí Beleza Eu tô aqui, né Desmontei o... Tirei já esses alto-falante aqui Eu tava vendo aqui O mesmo número de série Tudo certinho Dei a marra aqui, ó Esse aqui Esse aqui é diferente Mas é o mesmo número Então eu creio que é assim mesmo Só que ainda eu vou trocar Tô vendo esse aqui Tá meio ruim Tá aí Só jogar uma água agora Eu vou desmontar o outro lá É esse aqui Tá aqui já a parte do... Do teclado tirado Tá tudo aí Desmontado E isso, ó Tem uma tecla aqui Que tá meio... Fluxa Essa aqui, ó Tem que dar uma verificada melhor nele Mais uma parte desmontada aqui Aí as placas tudo aí desmontado É a hora que montar Se vai funcionar isso O bicho pega Tô lá atrás Sujeira demais Tem muita sujeira Agora nós vamos pra lavação Vamos lavar essa coisa aí Tá terrível, craca Terrível Olha aqui, ó Feia coisa Jogar ali água E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O tecladinho está aí, desmontando. Está quase pronto. Já montei, montadinho já de novo. Fiz um teste ali, está tudo funcionando legal. É falta de arrumar a tecla UFA, que não está saindo nessa tecla e o sol nesta tecla não está saindo. Então, vou abrir agora, desmontar essas teclas aqui para ver o que está acontecendo. Bom, depois de montado nesta parte aqui, vamos fazer um teste agora se vai funcionar. Antes de fechar o sol nesta tecla, o teclado está por aqui. Está amarelo, esse aqui eu vou limpar tudo, vou deixar branquinho, vou passar um produto e deixar tudo bem branco aqui. Aí, o que eu vou pegar, vamos ver como é que vai se faz aqui agora. Acho que é esse aqui. Ah, esse aqui nós vamos botar aqui. . Vamos ver. Aí acho que é fechar eu vou fazer um teste né. Vamos ver como é que ficou. Está engatado ali. Agora nós vamos fazer esse aqui, só para nós fazer uma testa, ver se vai ligar. Eu tava ligado já, ó, pelo menos ligou né. Tem umas teclas que não tá funcionando, que tem que arrumar também né. Eu vou ter que abrir ele, desmontar ele todo aqui. Eu vou ter que desmontar ele todo para limpar por baixo. Passei o jato lá. O jato não é? Tá bom, hein? Acho que tem um pouquinho aqui. Uhum. Acho que tem bem pouquinho. Funcionou até agora? Não, 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 nossa no o teclas não tá. Aqui é uma teclas aqui que não teclas. Aqui é um pouquinho, ó. Aqui é um pouquinho. Tá, tá, tá. O que é isso? Tchau. 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 Bom, agora está todas as teclas funcionando. Esperando novamente reduction. Em 옹 na bolsa abaixo das teclas. Aí dou uma riqueza. D莽 lavender e tirei o pó e voltou a funcionar. Aí até limpei tudo putei. Aí a tecla que não estava funcionando, funcionou Outras não funcionaram E acabei abrindo de novo E dando umas olhadas Ficou a borracha meio mal encaixada Aí não apertava bem certinho Aí o som não saia Agora está saindo certinho O tecladinho está aí Quase Montado já Botei aqui os alto-falantes Botei esse outro aqui Engraçado né Esse aqui é o mesmo código Daí amarra esse aqui também E esse aqui é diferente Aqui lá também Acho que já foi trocado Não pode se botar um De um jeito e outro do outro jeito Está aí Quase já acabando aí Aí o tecladinho Depois do banho Já está tudo arrumadinho Completo Tinha uma tecla que não funcionava Tinha um botão aqui também Que não funcionava Aí a vez montei ele todo Tinha uma ajeitada ele E um banho Passei e pintei aqui Pintei ali Puxou de bola Esse teclado aqui No mercado está mil e seiscentos reais Usado né Esse aqui eu tinha uma vez Lá na rua Brazontes Que é um quinhentos e quarenta Eu tinha um quinhentos e cinquenta Igualzinho esse aqui Só que ele Tinha mais algumas funções Aqui esse painel era colorido Era azul Vermelho Rosa Ficava assim né No mercado esse teclado está mil e seiscentos E eu paguei estragado Não funcionava Paguei cento e cinquenta reais Fui lá em São João Batista Não Fui em Guabiruba Buscar Em São João Batista Fui levar uma TV lá Vim na volta Já passei Já peguei o teclado E estou no lucro E agora vamos ver Esse ritmo aqui Foi o que eu montei Só para fazer um testezinho né Ele tem um ritmo Já na memória do teclado né Senta e poucos ritmos Aí eu fiz um aqui Só para ver como é que ficava Tchau 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 Eita a gente nunca perde o costume Eita lasqueira Tchau 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 Tchau